Você pediu desesperadamente e hoje começa oficialmente os tutoriais de desenho aqui no canal Empolgante, não é? No vídeo de hoje a gente vai desenhar uma cabeça no estilo cartoon Eu vou usar o software Procreate com o iPad Pro e obviamente essa canetinha que é onde a gente desenha nele Mas relaxa, a ideia aqui não é você desenhar digitalmente, embora também sirva o mesmo conceito Mas a ideia é você pegar uma folha sulfite, um lápis ou uma lapiseira e uma borracha e desenha junto comigo Eu só estou usando o iPad Pro porque com ele eu consigo capturar a tela e aí fica muito mais fácil Esse vídeo aqui está bastante simples, para que mesmo que você pense Oh não, eu não sei desenhar Calma, relaxa, vem comigo, respira fundo que você vai conseguir E claro, esse aqui é o primeiro vídeo de desenhos no canal Então que tal um gostei nesse vídeo, vai? Foi? Então vamos começar Para a gente começar esse maravilhoso tutorial, algumas informações importantíssimas Primeiro de tudo, eu estou fazendo isso aqui no iPad Pro, usando o Procreate Ai nossa, como ele é metido Não, é porque é o único jeito que eu achei de capturar a tela, tá? Mas se você for fazer isso aí junto comigo, pode fazer com uma folha sulfite, com um lápis ou uma lapiseira e uma borracha É só isso que você vai precisar É que eu aqui, se eu for fazer no papel, vai ficar meio difícil de mostrar algumas coisas específicas para você Então vamos lá em coisas que realmente são importantes Aqui ó, a primeira coisa que você tem que pensar é Eu não vou, antes de mais nada, criar uma cabeça no estilo mais realista, tá? Uma cabeça mais cartum E no cartum a gente tem basicamente três formas que são as nossas aliadas Aliadas na hora de criar os objetinhos aqui, os elementos Primeiro a gente tem círculos, depois a gente tem quadrados ou retângulos, né? Porque o retângulo na verdade é uma variação do quadrado, sendo um pouco mais esticado E a gente tem os triângulos Sempre lembre dessas três formas na hora de você construir um desenho bonitinho, né? Principalmente no cartum ou qualquer desenho em geral, começam a partir dessas formas mais básicas A bolinha a gente usa muitas vezes para coisas mais suaves, mais amigáveis O quadrado, o retângulo simboliza um pouco mais de firmeza E o triângulo é uma coisa mais desafiadora, um pouco mais diferente, mais ousada Essa é basicamente a ideia de se usar essas formas Agora vamos colocar isso aqui em prática Uma vez que você já entendeu isso, é hora de criar a cabeça Primeira coisa que a gente vai fazer aqui ó, é usar uma bolinha Então na bolinha a gente pode dividir a cabeça ali mais ou menos em duas partes Primeiro a gente tem uma bolinha na parte de cima Dica muito importante Quando você estiver desenhando, não importa se é o método digital igual eu estou fazendo Ou se é aí com lápis e papel mesmo Quando você for fazer o esboço do seu desenho Que são os primeiros traços onde você vai definir os tamanhos e proporções Não tem problema, você não precisa fazer um risco certinho assim Isso aqui também já não ficou certinho Mas pega não muito perto da ponta Pega um pouco mais longe da ponta do lápis E vai fazendo sem forçar muito papel Vai fazendo de leve E pode fazer vários traços mesmo Por exemplo, tem vários círculos dentro de um só Mas não importa, aqui é só para a gente definir as proporções Uma vez feito isso Que é essa primeira bolinha que a gente vai ter aqui Se você fizer errado, não tem problema Usa a borracha Vamos definir a área do queixo Que seria a parte, o comprimento do rosto Então aqui é o topo da cabeça Aqui seria mais ou menos o meio E aqui a gente define, pode colocar um queixo mais para baixo Um queixo mais para cima Tanto faz, eu vou colocar mais ou menos aqui Esse rosto que eu vou fazer é um rostinho mais genérico E uma vez que a gente definiu o queixo sendo aqui Você pode criar uma coisa mais quadrada Se for um rosto de personagem mais másculo Se for um personagem um pouco mais fofinho Você pode emendar com outro círculo aqui embaixo Depois fazer uma conexão deles Ou você pode fazer um triangulinho mesmo aqui Um triangulinho, no caso, levemente inchado Como se fosse um triângulo aqui, está vendo? Beleza, estipulei isso Então eu fiz a minha cabeça Que vai ficar exatamente nesta área Depois de fazer isso A gente pode estipular uma outra coisa muito legal Que é o meio da cabeça Onde está o centro do rosto Nesse caso, o rosto não está meio de lado Como seria isso Ele está bem de frente mesmo Então eu vou colocar aqui Na verdade ele não está nada E eu que vou dizer como ele está Então para mim Eu quero que ele fique no meio certinho Vai ficar assim Uma vez feito isso A gente pode definir mais ou menos a área do rosto A área do rosto Ela fica entre o nosso queixo E fica aqui Entre a parte onde o cabelo começa Ai, mas o meu personagem é careca Não tem problema Mesmo os carecas deveriam ter um momento exato Quando eles tinham o cabelo Que era o momento onde diferenciava O que era testa E o que era cabelo Então eu vou colocar mais ou menos aqui Nesse meio E aqui Daqui para cima seria cabelo Certo? Então toda essa área aqui Vai ser um cabelinho Beleza Feito isso Eu vou vir aqui e estipular Como se fosse a área do rosto Então a gente sabe que o rosto Nessa cabeça é mais ou menos aqui Feito isso Vamos criar as linhas Tudo no desenho são linhas Quando a gente faz o esboço Linhas são tudo Então vamos criar a primeira linha Que é a linha da altura dos olhos Então a gente pode colocar os olhos bem aqui em cima Perto da testa Você pode colocar os olhos bem aqui embaixo E o personagem seria bem testudo Tanto faz Depende muito do que você quer fazer Eu vou colocar mais ou menos aqui Que seria mais ou menos a mesma distância Que a gente tem aqui Da distância que a gente tem aqui Pode ser isso Só para você ter uma base Mas não se prenda a isso Depois a gente tem a opção De fazer o nariz O nariz eu vou fazer um pouquinho Mais para baixo Que seria mais ou menos Essa distância aqui A gente tem essa Metade disso aqui É o que a gente tem no nosso nariz Mais uma vez Não se prenda nisso O legal é a gente variar tudo isso Mas é que para a gente variar A gente precisa de um caminho a seguir Depois disso a gente pode estipular A linha da boca Que seria essa Tem gente que estipula outras linhas também Como a linha por exemplo da sobrancelha Eu não gosto muito de colocar a sobrancelha Mas vai de você Se você quiser criar outra linha É que eu acho que quando começa a colocar linha demais Começa a ficar muito confuso Fica mais maluco do que tudo Depois de fazer isso Eu vou fazer as orelhas A orelha geralmente ela fica entre o ponto aqui Da base do nariz Que seria o nosso narizinho aqui no meio Que seria bem aqui E a orelha vai um pouco mais acima da altura dos olhos Tipo aqui Então a gente pode fazer um círculo mais achatado aqui E um círculo mais achatado aqui Essa orelha poderia variar também Fazer uma orelha gigantesca Ou fazer uma orelha pequenininha Mas mais ou menos a base dela é essa aí Um pouquinho acima da linha dos olhos E mais ou menos na mesma base ali do nosso nariz Feito isso Agora começa a graça Que agora a gente fez as partes mais básicas Então a gente vai definir agora os traços do rosto do personagem Então a gente tem os olhos Para fazer os olhos Basicamente você pode fazer bolinhas Mas você pode fazer bolinhas mais achatadas Você pode fazer olhos mais assim Com esses biquinhos Você pode fazer um olho mais assim Como se o personagem estivesse entediado Você pode fazer um olho assim Tem várias maneiras Escolha um olho e manda bala E você pode fazer de vários tamanhos Pode ser um olhinho minúsculo Ou você pode fazer um olhinho um pouquinho maior Então aqui eu vou colocar duas bolinhas Depois de fazer isso Eu não gosto de colocar o personagem olhando Como se ele estivesse aqui Olhando bem na frente da gente Assim ó Eu acho isso meio estranho Eu prefiro colocar de ladinho aqui ó Então eu coloco uma bolinha aqui E uma bolinha aqui Obviamente no mesmo lado Senão o personagem ficaria vesgo Então a gente coloca aqui ó Do ladinho Depois disso Eu gosto de criar uma leve marcação Em cima do olho Que é aquela carninha Onde o olho dá uma piscadinha E aí a gente pode definir o que? A sobrancelha Então você pode fazer aqui ó Bolinhas bem achatadinhas Ou pode fazer retangulhinhos Tanto faz Você pode também inclinar a sua sobrancelha Se você quiser que o personagem Fique com uma carinha de dó Ou você pode inclinar no sentido contrário Se você quiser que ele fique super bravo Mas nesse caso Esse personagem está em paz Consigo mesmo E com a sua alma Então eu vou deixar a sobrancelha O mais neutra possível Depois a gente tem o nariz Pra fazer o nariz A gente já definiu a base dele E tem várias maneiras De você fazer o nariz Você pode fazer o nariz Puxando aqui ó As bolinhas dele aqui Você pode colocar um outro aqui no meio Você pode puxar um nariz meio caído Enfim, tem várias maneiras Eu gosto muito de fazer isso ó Eu puxo uma linha aqui Que vai ser a partir da sobrancelha E vai até aqui Aqui eu crio como se fosse um meio círculo E puxo mais uma linha aqui Pronto Já fizemos um narizinho bonitinho Você poderia fazer isso aqui mais pra baixo Ou mais pra cima Criando aqui os buraquinhos Tanto faz o tipo de nariz que você quer fazer Na orelha A gente pode criar um traço aqui ó E mais um aqui E já resolve uma orelhinha Uma orelhinha mais cartoon Aqui e aqui E a gente pode fazer a boca Então a boca você pode fazer os traços aqui mesmo Por exemplo um sorriso Ou ele triste Ai meu Deus Não vamos fazer ele sorrindo Vai Então a gente faz como se fosse um meio círculo aqui Aqui a gente cria um vincozinho ó Uma pequena marcaçãozinha Peraí que eu perdi a cor que eu estava trabalhando Agora sim ó Então a gente tem aqui ó Um pequeno vinco Você pode marcar um pouco aqui a bochecha também Se ele estiver sorrindo Esse traço aqui acabou ficando sem necessidade Por favor ignore ele E a gente pode fazer agora os lábios Eu gosto de fazer os lábios Porque eu acho que senão fica cartoon demais E aí eu não acho que fica legal Então a gente pode fazer aqui ó Como se fosse a base da boca Aqui no meio dá uma quebradinha Como se fosse o beijo dele E aqui a gente sobe Como se fosse em dois círculos E aí fica um beijo meio biquinho Ai nossa ele está com um biquinho É eu acho que fica legalzinho assim Mas se você não quiser Você pode remover a parte de cima Você deixa só assim Depende do que você prefere Eu acho que assim Dá um charminho legalzinho Fica parecendo uma boquinha mesmo Beleza Agora a gente vai para onde? Para o cabelo Então no cabelo ó Eu posso simplesmente dar umas puxadas aqui Definir o cantinho Aqui também ó E aí eu vou definir por exemplo na cabeça O local onde o cabelo por exemplo está dividido Não vou fazer ele com um topete Então aqui seria a divisão do cabelo Então para cá eu vou dar uma subidinha aqui ó Um biquinho E vou puxando aqui E no outro lado eu vou fazendo um risco aqui Como se o cabelinho fosse realmente em volta da cabeça E para fechar a gente pode dar umas puxadinhas E algumas linhas ó Só para dar um pouco mais a ideia De o cabelo estar realmente nesse sentido Aqui chega uma outra parte Que é a hora de finalizar os traços Finalizar os traços é porque acontece o seguinte Não sei se você percebeu Mas por exemplo aqui no queixo Eu tenho essa linha Eu tenho essa linha Eu tenho essa linha São todas as linhas do queixo E cada pessoa que olhar esse desenho Vai enxergar isso aqui de uma forma diferente Então se eu que estou desenhando Não reforço esses traços A pessoa que está vendo isso Não vai entender qual é o traço correto Por exemplo do queixo Então é a hora da gente finalizar isso aqui Então para isso agora sim Você vai pegar um pouquinho mais na ponta Da caneta Do seu lápis Da lapiseira tanto faz E é a hora da gente passar aqui em cima Do nosso desenho Para conseguir fazer aqui ó As linhas mais marcadas ó Só para deixar um pouquinho mais grosso E a gente realmente definir tudo isso Para saber quem são as linhas corretas E quem não são as linhas corretas Uma coisa que eu gosto de fazer Que é uma dica Mas aí já depende muito do estilo do seu desenho Eu não gosto de deixar todas as linhas Com a mesma espessura Então eu prefiro deixar por exemplo Aqui no nariz ó Essa parte um pouco mais grossa E ela vai afinando até chegar na ponta Isso ajuda a criar um peso maior Na hora de fazer o desenho No olho a gente pode dar uma pintadinha aqui Para ter um pouco mais de Sei lá De sensação né De uma coisa diferente Por ter um pouco de contraste E a gente pode reforçar Os traços também Aqui depende muito de profissional Para profissional Algumas pessoas contornam os desenhos De uma vez só Faz um traço grosso E finaliza Eu não sou muito bom nisso Às vezes eu uso isso Às vezes não Outras pessoas vão fazendo Linha por linha aqui ó E contornando Seguindo um traço Até chegar no resultado final Obviamente aqui tá meio difícil pra mim Porque eu não tô conseguindo Girar a minha folha Não é? Mas basicamente seria essa ideia Então aqui a gente precisa finalizar ó Vamos contornando o desenho Aqui eu vou dar uma Marcar aqui um queixinho Como se ele tivesse um queixinho Com furinho Para dar um charme E aqui ó A gente continua fazendo Toda essa parte No desenho Só para deixar isso aqui Um pouco mais reforçado Eu vou pausar esse vídeo E eu volto assim que eu reforçar Esses traços Só para você ter uma noção De como fica Uma vez que graças a Deus Eu consegui finalizar essa parte aqui O que acontece? Agora entra uma parte Que é meio chata nos desenhos E se você quiser Depois eu faço um tutorial Explicando um pouco mais sobre isso Mas seria a parte de você Finalizar aqui Limpando Então uma vez que você Reforça os traços Deixando os traços Importantes do desenho Em evidência Ou seja Com o traço mais Marcado Assim mais Vivo né Sem aquela coisa bem transparente Você pode usar uma borrachinha E ir apagando as linhas Que você usou do desenho Eu vou ser muito sincero com você Dizendo que eu não faço isso Eu odeio Isso aqui é chato demais Mas é legal de muitas vezes Você limpar um pouco o desenho Ele vai ficando um pouco mais interessante E dá para você ter uma ideia melhor Daqueles traços que você fez Mas aí é uma parte Que eu não vou mostrar aqui Porque senão a gente perde muito tempo Nesse tutorial A última coisa que eu vou dizer para você É que o legal aqui Seria você Variar As proporções do desenho Então da próxima vez que você fizer isso Faz essa cabecinha aqui Mais genérica Mais bonitinha Depois o que você faz Pega uma outra Onde você vai usar Como é que eu posso dizer Proporções mais diferentes Então quando você for fazer A cabeça Você faz assim Procura fazer outras formas Então se você for fazer o círculo Achata um pouco o círculo Deixa aqui um pouco menor Faz uma orelha um pouco maior zona Põe a linha do rosto aqui no meio Define as áreas E aí sai brincando com isso aqui Fala Esse personagem vai ter Uma cabeçona enorme Mas os olhos um pouco menores Ele vai estar olhando para o lado Com um olhar meio Marcado Meio tenebroso E aí você vai definindo Você pode definir várias opçõezinhas Ou pode fazer um outro tipo de nariz E vai brincando com os traços E conhecendo os seus traços Porque isso é o mais importante de tudo Mas o mais importante é Brinque Na hora de desenhar E esse foi o tutorial Para a gente fazer Esta cabeça Cartoon No final dos vídeos de tutoriais Aqui do canal Nossa, falar isso é muito difícil Tutoriais No final dos vídeos de tutoriais Eu sempre faço uma propaganda De algum curso relacionado Mas o que acontece É que eu não tenho Nenhum curso de desenho ainda Mas se você quiser Eu tenho cursos de Photoshop After Effects Premiere Cinema 4D E muito mais O link do meu site De cursos online Está aí embaixo Na descrição do vídeo Vai lá E agora é com você Qual você quer que seja O próximo tutorial de desenho Aqui do canal É muito simples Deixa no comentário aí embaixo Lembrando que não é O próximo vídeo do canal É o próximo vídeo De tutorial de desenho Do canal Então pode ser que nesse meio tempo Tenha outros tipos de vídeo Mas isso é normal Como esse aqui É o primeiro tutorial De desenho do canal Obviamente não tem Outros tutoriais De desenho ainda Mas Tem vários outros tutoriais De Photoshop After Effects Premiere Illustrator Cinema 4D Ou várias coisas Se você ainda não assistiu Esses outros tutoriais Não seja arrogante Clica no card aqui em cima E aí você pode assistir Alguns deles Este vídeo Amável Vai parando por aqui Muito obrigado Para você que assistiu E valeu E aí Sous-titrage Société Radio-Canada